Temos paciência para deixar o outro ser, ou mesmo vivenciar o momento dele, ou nossa ansiedade faz julgamentos mil e queremos determinar ao outro modos de agir que, na verdade, só servem para nós mesmos e ninguém mais? Esse atropelo em cima das pessoas que caminham conosco nessa vida só faz mal a elas e a relação que temos com elas. Se as vivências, reflexões e aprendizados nos fazem avançar, temos condições de exercitarmos a compaixão para com um momento desafiante que o outro passa sem sermos invasivos e inconvenientes. Entender que é melhor estar disponível para quando o outro quiser ou puder falar o que segue em seu coração é compreender que não é do nosso jeito, mas do jeito que o outro precisa. Momentos desafiantes nos exigem muito e normalmente nosso coração fica lotado daquela dor que chega a transbordar. Se sabemos disso, por qual motivo forçaríamos alguém a falar de assuntos doloridos ao invés de apenas nos colocarmos à sua disposição? Quando aplicamos ao outro o que gostaríamos de receber, fica bem mais fácil viver. Se não gostamos de invasão, também sabemos que determinar ao outro como agir só aumentará a dor. Enfim, tudo a seu tempo. Escutar sempre. Determinar nunca. E aí Amém. Amém.